O que é o Dr. Marco Martins? Caros estados apresentadores, estamos mais uma vez no programa Outra Aqui em Sua Casa, desta vez numa componente um pouco diferente, temos um convidado que já fez parte deste programa, que é o Dr. Marco Martins, Dr. Marco Martins, boa noite. Desta vez preparámos uma surpresa, Dr. Marco Martins vem cá, não para falar da sua junta de freguesia, à qual preside, mas vem-nos dar uma novidade. Dr. Marco Martins, uma vez mais, muito boa noite, já agora gostaria que lhe dissesse ao nosso Sra. Deputados, qual é a novidade que o senhor tem para os seus fregueses? Bom, a novidade que eu tenho não só para os fregueses retidos, mas para todos os convidados a diferença geral é que, de facto, fui eleito candidato pelo Partido Socialista, fui nomeado como candidato à Câmara de São Paulo Gondomar, portanto, irei apresentar-me a voto nas próximas eleições de 2013 para lutar pela conquista da Câmara. Dr. Marco, o que é que leva a mais este desafio? O que é que o move para estar? Eu considero, eu como reto intenso, a conhecer-se um bocado a maneira como o Dr. Marco gera freguesia, acho que estava num lugar cómodo, não é? O que é que o leva? Ainda tinha mais o mandato, correto? Se não estou em erro. O que é que o leva a tentar dar este salto para a Câmara? Dr. Marco, pegando as suas palavras, para mim era muito mais cómodo que me compreendo que ainda dar-me mais o mandato da ajuda freguesia. Posso, normalmente, fazê-lo e não tem grandes doerros que ganharia com relativa facilidade. Agora nós, na política, não podemos estar por comunidades ou por poder instalado. E em função de muitos desafios, muitos pedidos, muitas solicitações que me foram colocadas por cidadãos de Rio Tinto e não só, mas também por cidadãos de outras fregues de Gondomar, por pessoas ligadas ao PS, pessoas ligadas a outras áreas de políticas, decidi avançar. Por um lado, para a candidatura. E, por outro lado, também porque, pelo fato de ser Presidente de Junta, sinto que estou amarrado e que pouco mais posso fazer aproveitinho de perguntar em competências. E há milhentos problemas que se podia resolver desde que a Câmara delegasse na Junta competências. E em Gondomar, não só na Nolega, como não é célebre o suficiente para resolver pedidos e expedientes que a Junta coloca. E eu acredito que o Dr. Marco, ao tentar a Câmara, não seja só por uma questão de subir politicamente na vida das pessoas, mas também porque acha que o atual Presidente, não é? O partido, nomeadamente, que está neste momento na Câmara, que não faz por Gondomar aquilo que deveria fazer. Ele lança-lhe um desafio em primeira mão. O que é que acha que faria diferente de qual é a atual direcção de Gondomar? Muita coisa. A primeira é verdade que o atual Presidente da Câmara, que já está lá há quase 20 anos, fez alguma coisa por Gondomar. Mas muito há quem daquilo que seria desejável, daquilo que seria respeitável e daquilo que seria possível com os fundos e os recursos que durante estas últimas duas décadas existiram, de apoios comunitários, de apoios nacionais e, de fato, Gondomar perdeu muito. O que é que faria diferente? É muita coisa diferente, mas uma grande diferença, uma grande marca, eu lhe posso garantir, que é a transparência na gestão da autarquia. E isso será, para mim, um compromisso de honra, que é fazer uma gestão transparente, fazer orçamentos participativos, prestar contas aos cidadãos de comitores e permitir às pessoas que se envolveram na vida política do Conselho. Vou dar-lhe-vos um exemplo, uma coisa muito simples, que já propus, e o meu grupo levantado do PS já propôs, umas vezes, a Assembleia Municipal, como se sabe, riu no Salão Nova da Câmara. A Assembleia Municipal tem 45 deputados, o Salão Nova tem uma capacidade de 50 tal pessoas, portanto, quer dizer, que cabem 10 cidadãos a assistir. Por que não mudar a Assembleia Municipal para o Auditório Municipal, que é o presidente da Câmara, que não custava dinheiro nenhum e era o recurso que a Câmara tinha. Apenas pelo que a comunidade se apresenta a Câmara, não pode ser nós temos que permitir às pessoas que participem, que se envolvam e que contribuam também para o poder local. Mas o senhor vai me desculpar, mas tomando o que conheço de algumas autarquias que fazem isso, têm as tais condições, têm bastantes pessoas a assistir às assembleias de freguesias e vê-se um derrape descomunal nas contas delas. Eu vou, por exemplo, a uma Câmara da Trofa, uma Câmara recente, segundo diz o nosso presidente da Câmara, diz que têm as contas mais ou menos em dia. Mas nós estamos a falar na transparência e, por um lado, estamos a falar na participação dos cidadãos. Então, isso não tem nada a ver com as contas. Tem um bocadinho, porque, repara, oh, senhor presidente, vai-me desculpar uma coisa. Nós, quando falamos em transparência, desde que no final, desde que no final, um mais um seja igual a dois e seja aprovado, e isso prova-se, no mínimo, no fim do mandato, ok? Porque no fim do mandato tem que haver essa dita de transparência, legalmente, eles estão obrigados a isso, não é? Acho que para o cidadão comum isso é que é o interessante. Agora, diga-me uma coisa. Acha que a Câmara de Gondomar tem ou não tem as contas em dia? Isso é uma questão técnica e administrativa. Se a Câmara diz que tem, provavelmente as terá. Agora, o que eu sei é que, mesmo se ter as contas em dia, pagar a tempo para fornecedores, dizem os números que a Câmara de Gondomar tem. Agora, ao mesmo tempo, tem uma dívida superior ao seu orçamento. A Câmara de Gondomar tem uma dívida de 130 e tal milhões de euros. Quando tem um orçamento, por exemplo, em 2013, vai ter um orçamento de 78, em 2012, segundo 90 milhões. Ou seja, isto equiparado para contas nacionais, quer dizer que a Câmara de Gondomar tem uma dívida de 180% do PIB, expandendo mais um dia com aquilo que se passa no país. Gondomar deve-se de 180% do seu orçamento. Portanto, se ter contas em dia é pagar aquela fatura aos forçadores, é uma coisa. Agora, nós temos que separar o trigo de joio e o que a Câmara tem é um passivo de dívidas. Algumas estão anteriores, como a questão da EDP, mas tem dívida dos vários empréstimos que foi contraindo ao longo dos anos, não só para a construção, por exemplo, da habitação Ciel, que é necessária, que não tem nada contra isso, mas como para a realização de obras para a construção de novos equipamentos, a Câmara foi contraindo empréstimos ao longo dos anos. E tem um passivo, nomeadamente à banca, de 130 milhões de euros. Portanto, isso não me parece que seja contrabalançando e sobrepondo com o facto de pagar a fatura ao tempo. Soutor, ok, claro que não. Agora vou fazer um bocado de papel, um gado liado. Pergunto-lhe, se o doutor ganhar as eleições e se for o novo Presidente da Câmara de Paulo Gondomar, então vai, como se exigir a popular cortar as unhas de renta, ou seja, vai olhar para uma matemática pura e dura e vai dizer assim, e eu não posso fazer porque não posso indivíduos? Não, a mesma coisa. Eu não me chamo Rui Rio, me chamo Marcos Martins, ok? E portanto, isto para lhe dizer o quê? Que não me parece que seja necessário um positivo para o Gondomar, o Moço Presidente da Câmara do Porto, o fez quando chegou à Câmara da Câmara do Porto e que deu no que deu em termos pratos, já cortou como outros dizem as unhas de renta e deixou de me dizer. Agora, qual é a solução que tens para isso? Tens que renegociar. A solução para o município é igual àquela que o governo tem que aplicar ao país. Tens que renegociar, por lá não pode contrair mais dívida, mas tem que renegociar o pagamento para libertar liquidez para que anualmente possa investir mais. E de facto nós temos consciência que estamos numa época em que os recursos são escassos e que não podemos funcionar em esbanjar dinheiro. Mas há muita coisa que ainda é mal gasta em Gondomar, há muito recurso aplicado, há muita festa, há muito show off quando precisamos aplicar o dinheiro das pessoas naquilo que é o diário das populações, isso é que é fundamental. Deixa-me fazer uma coisa, uma pergunta. Por exemplo, a gestão do multiuso de Gondomar, mudava alguma coisa? É evidente. O multiuso neste momento é um equipamento que tem uma taxa de ocupação na ordem dos 15% a 20%. Foi um investimento que foi o maior investimento dos últimos 10 anos em Gondomar, feito pela Câmara, que custou quase 25 milhões de euros. Tem que se potenciar aquele equipamento. Agora, não pode, e é verdade também, que não pode o multiuso por si funcionar. E nós temos ao lado cerca de 500 metros do equipamento que vai ser inaugurado daqui a algumas semanas, que é o novo hospital-escola da Universidade de Fernando de Saúra. São dois projetos de âncora em Gondomar que tem que ter um complemento. Tem que ter uma rede de hoteleria de apoio, quer na restauração, quer no alojamento. Tem que ter transportes e tem que potenciar uma coisa boa que já tem, que isso é boa, que é a acessibilidade, a trabalhar em 179. Portanto, nós não podemos chegar com uma leitura de um motivo a se colocar em equipamento e depois queria que venham lá as pessoas, quantas pessoas não têm restaurantes à beira, quantas pessoas de fora não têm hotéis para dormir e é necessário atrair esse tipo de investimento. Vamos falar num líder popular, porque no fundo estamos a falar aqui do povo, porque vocês vivem muito perto do povo. Vamos falar de um programa que acabou o último ano, que era implantado pelo atual Presidente da Câmara, que era o Gondomar Sabuari. Acha que o dinheiro aplicado nesse projeto foi bem aplicado, mal aplicado e, no caso de achar bem aplicado, acha que o Dr. Marco Martins teria hipótese de voltar para o funcionamento? Olhe, eu admito que quando o projeto foi lançado, foi lançado quer numa base de populismo, quer no tempo de vida de expressão de vacas gordas. Agora, essa medida que foi cortada… Portanto, são os 8 anos… Portanto, são os 8 anos… Essa medida que foi cortada, não? Foi cortada no passado, já havia sido cortada há mais tempo, porque é verdade que é muito importante para as crianças, que elas gostam de um dia, que elas mais esquecem, mas é verdade também que há coisas mais importantes que têm que ser necessárias, que é prioritário. Eu prefiro investir, por exemplo, em reequipar ou concluir o equipamento de vários centros escolares que agora abriram e que estão com uma série de eficiências, do que andar a conversar em essas coisas. Porquê? Porque isso tem a ver com a atividade letiva dos miúdos e com aquilo que a comunidade educativa precisa no dia a dia. E nada tem a ver com aquilo que é uma ação pontual. Se não há dinheiro, se o tempo não é próspero, bom, então façamos com aquilo que é o dia a dia das pessoas, o dia a dia dos alunos, o dia a dia das nossas escolas, seja melhor em vez de andar a fazer uma grande alocação de recursos para apenas um único dia. – Mas acha que este presidente que mudou, ou não, bastante, a ter algum modo a dizer, por exemplo, o parque escolar do Conselho? – É óbvio. Foi feito um avanço significativo e, por exemplo, aqui na Frésia e Rio Tinto, foram gastos 40 milhões de euros em dois anos e meio pelo Governo e pela Câmara na mudança do parque escolar. Foi uma grande mudança, mas, mais uma vez, foi uma mudança que não foi corretamente feita, porque a Câmara fez, por exemplo, o Centro Escolar da Lourinha ou da Venda Nova, comprou projetos, empresas de projetos, e aplicou-os. E depois não deu o acompanhamento necessário. O resultado prático foi aquilo que nós vimos. Urinóis, onde os miúdos não chegam, cozinhas viradas a nascente, onde o sol bate e aquece diariamente, é impossível as crianças terem lá dentro. É melhor fazer bem. Portanto, diga-me uma coisa. No caso de ser eleito, qual seria uma ou duas das primeiras medidas que tomei? Eu dou-lhe algumas, duas ou três notas muito rápidas. Primeiro, nós temos que, de facto, como já disse, aumentar a transparência da vida política e democratizar a cidadania. Portanto, prestação de contas, reuniões da Câmara Municipal nas várias freguesias e junto as pessoas ir a ouvi-las, a alteração de localização municipal, publicitação de datas. Isso é uma medida imediata. Depois, a Câmara tem que, rapidamente, promover o investimento para combater o desemprego. E como é que se promove o investimento? O Gondomar tem, felizmente, um grande avanço nos últimos anos em termos de vias de comunicação. Temos a CREP, a ligação da A41, e temos a ligação do IC29 à A41. Temos que arranjar que venham investidores para o Gondomar. Porque o Gondomar, neste momento, por exemplo, é muito mais perto do sul do país, do sul do Douro, do que a Matozinhos ou do que a Maia. E como é que isso se faz? É muito fácil. Se nós não temos condições para investir, temos que reduzir taxas, temos que dar benefícios fiscais a quem cria emprego para residentes do Conselho e a Câmara tem que criar um ganhamento para o empreendedorismo. Porque, neste momento, apesar de não haver volume processual, para aprovar qualquer projeto na Câmara de Gondomar, continua a ser um artírio. As pessoas têm dificuldades, atrasam dificuldades, atrasam dificuldades. É claro que há que cumprir a lei e cumprir os regulamentos. Mas tem na Câmara que seja a própria promotora de investimento e atrair esse investimento. Essa é uma questão. Outra questão que é prioritária também é a valorização dos recursos naturais e o ambiente. Repare, Gondomar tem dois rios muito poluidos, o Tinto e o Torte. Perdeu a oportunidade, ao longo de vários anos, de se concorrer ao terceiro quadro comunitário de apoio. Perdeu a oportunidade do Cren, quando até a Câmara do Porto e a Câmara do Alonso já viram até que estavam disponíveis para realizar, por exemplo, o Rio Tinto. E tem que agora o novo quadro comunitário de apoio de lutar por essa disposição e qualificação de margens. E tem, acima de tudo, que potenciar dois recursos naturais que têm fantásticos. Orva Fluvial, com 30 km de marginal do Douro, desde Melres até ao Freixo. Onde não há condições para atracar barcos. Onde a qualidade da margem, comparando com a margem esquerda em Nova de Gaia, é uma coisa totalmente dispara. Em Gondomar, tirando aquela administração de polis, tudo o resto, de Santa Luta e Serra Batida, onde se realizam, por ano, centenas de provas, onde bem milhares de atletas fora, tentando estar e criar recursos, não só para promover o desporto náutico, como também para que aqueles 200 mil turistas que sobem ao Douro acima de todos os anos possam também vir a ceder algum dos seus recursos a Gondomar. E temos também que valorizar e pegar um projeto antigo metropolitano, que é o Parque Paleo Zoológico de Pias, Castiçais e Boneca, nas terras que ficam na confluência de Gondomar, Valongo e Paredes. Isso é uma coisa que no caso de percursos de dinheiro, é meter uma ilusão de placas, reparar um outro caminho em terra batida e atrair desportos radicais motorizados e atrair também aqueles percursos plenais que são fundamentais. E na questão ambiente, há uma outra questão que, para se calhar aqui em Rio Tinto não é relevante, mas que incluí-lo em Mendes ou MLZ, é preciso levar o saneimento ao lado de Conselho. E diz-me assim, é muito caro, claro que é, mas a grande parte do investimento já está feito, porque se for às ruas, fazer os arruamentos e queilhas e travessas de Mendes, por exemplo, ou de Mendes, então onde lá estive, a infraestrutura já está colocada, a reaceção está lá na rua, já tem as caixas dos coletores, já tem a ligação aos prédios. O que é que falta? Falta definir se constrói lá uma etária, ou se constrói um sistema de bombagem que permita, pela marginal, trazer esses influentes até a etária de freios, gastando-se milhões de euros dos nossos impostos. E falta uma solução. Ou seja, de repente, os casos que teóricamente ligaram a isso ao saneimento. Só que, no ponto da cota mais baixa, onde devia ter uma etária, não tem, tem um vazio. E esse problema tem que ser resolvido também rapidamente. Pronto, já vi que ideias tem. Agora resta-nos saber se o panorama socioeconómico lhe vai permitir, pelo menos... Nós temos que, como eu já disse há pouco, temos que ser corretos, não permitir o devinamento, fazer uma renunciação da dívida que a Câmara do Amado tem, e temos que rentabilizar uma coisa que esta Câmara perdeu. Esta Câmara perdeu o quarto quadro Comitário de Apoio, que se chama Ocrem. No quadro de 2014, 2020, tivemos que ir buscar recursos. É a única hipótese que há de relevar e de requalificar algumas questões de Mano do Mar. E há um recurso que é fundamental, que é a questão da mobilidade. E o Governo, seja ele PS, PSV, partido seja, tem que inscrever no próximo quadro Comitário de Apoio a segunda linha de Metro para Mano do Mar. Porque já trouxemos o Metro até Ritim, até Baguinho, de uma parte de Santos, mas o Metro, Direto do Centro de Conselho e a Campanha de Via Válvula e o Freixo, tem que avançar, até porque o projeto de execução está feito, a avaliação de impacto ambiental foi concluída, e tem que haver apenas recursos para isso. E a linha, sob o ponto de vista operacional, mostra um estudo que é rentável. Obviamente que eu gostaria aqui a exigir isso se não fosse rentável. Mas é rentável. Já vi que tem as ideias bem definidas quanto às medidas que tomaria imediatamente após a tomada de posse. Agora, deixamos um bocado a Câmara, vamos falar onde ainda está e onde vai estar mais um ano, que é Ritinto. E o Dr. Marco Martins, como rio-tintense, como elemento, como é evidente, do PS, Partido Socialista, pelo qual vai-se candidatar à Câmara, não tem medo também que se crie um vazio no seu lugar aqui para Ritinto? Os lugares não são pessoais. Admito que quem faça os lugares são as pessoas, de certa forma. Se calhar admito, modéstia à parte, que eu possa ter tido um pouco esse efeito em Ritinto. Agora, o que eu estou a trabalhar e o que o PS está a trabalhar é para rapidamente encontrar alguém que tenha a mesma indicação, a mesma ambição e, acima de tudo, o mesmo espírito de Ritinto que eu tive. Portanto, o PS está a trabalhar nisso e vai, certamente, entre os seus muitos militantes ou independentes, poderá-se a solução. Claro que... E não vai ganhar a Câmara, desculpem, perder a junta? Não, é evidente que não. Isso é evidente que não. Não, claro que não. Claro que não. Digo eu, não sei. As populações de Ritinto sabem que, e, obviamente, a ter uma Câmara, deixando-nos dar um lugar como, falá-los a pouco, quando a ter na Câmara, vou ajudar mais Ritinto. Mas também vou ajudar mais as outras ferramentas do Conselho e levar a dinâmica de Ritinto no resto do Conselho. E é evidente que isso só... Os munícipes assim esperam. Isso só funcionará, obviamente, se eu tiver uma pessoa, na minha confiança, nas minhas relações, e que dê continuidade àquilo que eu comecei em Ritinto. Então, não tem lógica nenhuma haver uma quebra de ciclo político em Ritinto. Seria totalmente ilógico, do ponto de vista futuro. Obviamente, se a vontade das pessoas for essa, democraticamente será respeitada, mas não me parece que vá por aí. Até porque as pessoas têm que ser agentes cada vez mais ativos, cada vez mais participados. Aliás, também, se agora ficar aqui uma outra nota em primeira mão, nós vamos fazer um programa eleitoral participativo. Ou seja, dentro de poucas semanas, vamos via internet abrir sistemas para que as pessoas possam deixar a elas a própria ideia, o próprio atributo, para que eles façamos o programa eleitoral. E a ideia é existir um projeto de todos e para todos. Então, para terminarmos esta entrevista que não serviu para nada mais do que anunciar em primeira mão a candidatura do Dr. Marco Martins Martins é uma vez mais a deixar uma mensagem como o tipo primeiro slogan de campanha para os municípios de Gondemar para eles apelarem porque é que o Dr. Marco Martins é o melhor candidato à Câmara. Isso é muito fácil. De uma das outras ideias muito claras, nunca pensei nisso, mas rapidamente nos segundos que me dá, nós já vamos prometer o que podemos cumprir. Isso é a primeira nota. E isso é que vai marcar a diferença na vida política futura, não só em Gondemar como no país. Só se pode prometer o que se pode cumprir. Por outro lado, tem que haver transparência, rigor e isenção. E tem que haver proximidade. Seja o Presidente de Câmara, não pode ser aquela pessoa que nem sequer o Presidente da Junta consegue falar, como acontece comigo, tem que ser alguém que seja próximo das pessoas. E acima de tudo, há uma outra nota que quero deixar, que é um compromisso também. É que isto é um projeto, obviamente tenho que usar o Partido Político, mas é projeto daqui para gente daqui. Ou seja, serão apenas e só pessoas de Gondomar, das 12 frases de Gondomar, que serão nas listas e que terão papel ativo no projeto. Já chega de andarmos a importar, e o PS também cometeu esse exemplo no passado, diga-se a Gondomar da Verdade, já chega de andarmos a importar. O Gondomar tem gente, tem massa crítica, inteligência suficiente para isso. E é isso que vamos fazer. Tomar com os dias da parte da NOS TV. Obrigado. Os nossos desejos. Fizemos para o programa, obrigado pelo convite e disponham sempre. Tenho uma casa aberta. E espero também que daqui a um ano possa fazer uma outra aqui em sua casa, na Câmara Gondomar. E iremos com certeza. Caros caros espectadores, damos por terminada então mais este programa de outra aqui em sua casa. Desta vez, como disse no início, com um tema um bocadinho diferente. Pronto, esperam que tenham percebido o porquê do Dr. Marco Martins de largar junto à freguesia de Rio Tinto e de candidatar-se à Câmara do Gondomar e que façam o vosso juízo. Iremos ter dentro em breve o candidato das outras forças políticas, passará aqui de certeza absoluta, para que vocês mais facilmente façam a vossa melhor avaliação da nossa parte. Muito obrigada e até uma próxima.